E olha, nessa semana começa a construção de um túnel nas avenidas Independência, Presidente Vargas e Ribeirão Preto. Só que antes da obra começar a rolar, já tem polêmica e já chamaram o Balanço Geral. Beijo! Comerciantes de lojas e restaurantes que ficam entre as avenidas Independência, 9 de Julho e Presidente Vargas se reuniram com o secretário de obras, Pedro Pegoraro. Eles estão com medo de ter prejuízo por causa das interdições nas avenidas. É preocupante, porque a gente já vinha com todas as dificuldades e agora o trânsito vai ficar impedido também. Então a gente começa a ficar muito preocupado com os empregos, com o atendimento ao público, né? Isso tudo nos preocupa. Isso aí vai ser um transtorno e hoje a gente está num ponto aqui privilegiado, né? Isso aí vai acabar porque nós vamos perder todo o acesso aqui. E o público que a gente atende hoje, com certeza, não vai passar por essa bagunça aí. Essa placa informa o que vai acontecer aqui. Implantação da trincheira entre Avenida Independência e Avenida Presidente Vargas. Trincheira nada mais é que um túnel. Esse túnel vai passar no meio dessas faixas que foram pintadas no asfalto. Olha só, o túnel vai começar na Avenida Independência, em frente ao posto de combustíveis, vai passar embaixo da Praça Salvador Espadone e vai terminar na Avenida Presidente Vargas. Esse vídeo divulgado pela Prefeitura mostra como vai ser o primeiro túnel fechado de Ribeirão Preto. A obra vai ligar as Avenidas Independência e Presidente Vargas, passando por baixo da Avenida 9 de Júlio. Uma conquista que vai beneficiar motoristas e usuários do transporte público. A obra vai custar quase 20 milhões de reais e vai demorar quase dois anos para ficar pronta. Nosso objetivo é causar o menor prejuízo possível, principalmente à área comercial desta região. Por isso que a gente está em conversa com eles, levando essas notícias, essas informações, para que eles possam já se programar dentro daquele período em que a obra vai evoluir, a interdição até chegar à interdição total de todo o trecho que nós estamos fazendo essa obra. A obra já começou e o trânsito vai ser alterado na quinta-feira. Os dois retornos da Avenida Independência vão ser fechados. E o trecho da Avenida Presidente Vargas, entre a Independência e a 9 de Júlio, vai ser interditado. Os comerciantes, preocupados com a queda no movimento devido às interdições, acreditam que a construção de um túnel nesse cruzamento é jogar dinheiro fora. Para a gente que está aqui faz tempo, a gente não vê uma necessidade. Tem locais mais próximos da Fiuza, por exemplo, que tem um momento do dia que você não consegue andar lá e vai mexendo uma obra aqui num momento inoportuno, ao meu ver. O secretário de obras discorda. Esse fluxo vai ser rápido e cérebro, sem interrupção. Isso facilita a vida do motorista, agiliza a vida de todos os usuários da via pública. É polêmica, vamos continuar acompanhando de perto. A obra mal começou.